12h23 e tô aqui. Já vai começar a minha hora de fazer a ronda aqui na casa. Pra quem não sabe, não tá acompanhando os vídeos, a gente tá fazendo ronda, intercalando. O motivo de tudo isso é um palhaço. A gente tá armando uma emboscada pra ele e vai acabar com isso de uma vez. E é isso que a gente quer. A gente tá preparado. A gente tá com armas de verdade, não é de mentira. É isso. A gente precisa se vingar dele. É a hora de acabar com ele. Se você tiver vendo esse vídeo, o que parece? Esse é o seu filho. Então bora. Chegou a hora da ronda. Acho que já tá todo mundo dormindo. E eu tô aqui no quarto. O meu parceiro de quarto é o Pabllo. E vamos lá. A casa do Pabllo, ela é bem grande. Isso dá uma dificultada nas coisas, sabe? O condomínio tá praticamente vazio. Mas a gente tá preparado pra tudo acontecer. Aqui é o quarto do nosso quarto, o Pabllo. Aqui é o quarto do Gabe e da Lavínia. Ali é o quarto do João e do Paulinho. E aquele quarto com a luz acesa é o quarto das meninas. Vou aproveitar que eu já tô aqui, ó. Já vou dar uma olhadinha. Tô fazendo uma parte da ronda aqui já. Tô falando um pouco baixo porque eu tô cansado. Tô extremamente cansado. e tá muito frio aqui. E às vezes a gente acaba ficando doente. Deixa a porta aberta. Eles tão pedindo pro o palhaço aparecer. Nada aqui também. Nada aqui também. E aí, rapaziada? Tá de boa até agora? Tá de boa. Começando a ronda aqui. Você vai dormir, não? Não, mano. Não dá pra dormir, né, viado? Não dá pra dormir tranquilo aqui. Tá, coisa dá um grito, tá? Hoje é minha noite. Amanhã você e Augusta na ronda, tá? Quero nem saber. Não, mano, eu não vou conseguir dormir então, depois só me diga. Tá. 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 Pera aí, rapaziada. Deixa dormir aqui. João? Oi. Vou começar a ronda aqui, tá? Tá bom. Vou começar a ronda aqui, já vou. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tá, vai dormir, mano. Vai descansar se você tá cansado. Tá bom. Pode deixar brigar, foi? Tá. Valeu. Qualquer coisa eu te dou um grito. Deixa eu guardar te guardar. Meninas? Oi. Oi. Tão tranquilo aí? Vou começar a ronda, tá? Vamos dormir já? Tarde já, vamos descansar. Boa noite. Boa sorte. Obrigado. Pabllo? Pabllo? Fala comigo, my friend. Que animação é essa, meu parceiro? Oi? Que animação é essa? Mano, na verdade, zero. E eu tô aqui, viado, rondando, os bagulho, tava só esperando você, na verdade, terminar de tomar banho, pra gente rondar junto. Botou a calça já, a blusa? Já. Tá frio, né, mano? Tá frio pra caraca, cara. Você é louco, mano. Bora? Bora. Aqui embaixo tá tranquilo já, né? Tá, tá de boa. Tipo assim, gente, a ronda dentro da casa é tranquila. Só que como tá frio, mano, é o pior. Dentro da casa eu digo assim, quando a gente tá na sacada, na sacada é de boa. Mas quando tá aqui, segura aí. Quando a gente tá aqui fora... Precisa de alguma coisa pra ronda, irmão? Nada, mano. Só a arma que tá aqui na cinta e já era. Tá com bala, né? Tá. Então você quer uma celular? Mano, na verdade, nem precisa, eu acho. Precisa, né? Não. Vamos? Bora, marcha. Aqui embaixo tá tranquilo, irmão? Tá, mano. Eu já vasculhei tudo, já. Tá tranquilo, mano. Bora, seja o que Deus quiser. Vamos, marcha. Mano, eu acho que tem alguma falha nessa casa, mano. Porque mesmo com a gente vigiando tudo e tá dando tudo errado. Às vezes o palhaço aparece do nada. A gente até conseguiu umas marcas de pé dele aqui, porque ele tinha um seco de vidro aqui que o João colocou. Ele até caiu, mas ele saiu correndo. Então bora, mano? Bora. Bora. Mas vamos ficar bem quietinho nessa? Vamos. Nada. Por enquanto nada. Você quer fazer o perigo? Mano. Quer dar a volta na casa? Mano, eu não sei se vai precisar. Por causa que eu acho que em volta aqui não vai ter nada, mano. Eu olhei lá por cima também. Não vi nada. O bagulho é lá pra baixo. Você já pensou que pode ter o risco do palhaço simplesmente ele ter arrugado uma casa aqui do lado? Mano, eu juro por tudo. Sabe o que eu acho de verdade? Que o palhaço... Eu acho que ele não mora aqui, mano. Eu acho que toda vez... Você sabe que ele tem um jet ski, né? Sim. Eu acho que toda vez ele deve vir por aquele rio e pegar nós, mano. O palhaço é rico, mano. Faz sentido. Tá escutando? Tô escutando. Mano, tô com medo, velho. Acho que eu tô com... Parece que eu tô com... Parece que eu tô com um sentimento ruim. Parece que o clima tá pesado, né, mano? Vai, um, dois, três e... Viado! 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 Que porra é aquela ali? Para, viado! O que tá aceso ali, mano? Tá vendo? Irmão, vamos ver, viado! Calma, calma, calma. Viado, você tá carma no gatilho aí. Viado! Viado! Eu tô vendo, mano. Um montão de coisa. É uma vela, mano. Eu tô com essa aqui. Mano, tá vendo aquele negócio aceso ali, ó? Tá vendo ali? É uma vela, velho. Bem na frente do carro do João. Calma, 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 calma. Segura aqui. Ó, tem que tomar cuidado. Quem fez isso aqui, mano, pra ele? Viado, você acha que é os seis quilos? Vamos ver! Calma. Você tá com uma agulha aí, mano. Você tá carma na agulha. Não tem ninguém no carro. Confere direito. É mal. Casa de máquina. Vê se não tem ninguém na casa de máquina. Meu Deus do céu. Viado, chuta. Não, mano, calma. Tá louco, viado? Você acha que eu vou deixar isso aqui na frente da minha casa? Será que tá dando pra ver direito? Tá dando. Segura a arma, segura a arma. Mano, peraí. Olha isso. Olha isso, gente. Mano, é uma macumba. É uma macumba, Pablo, isso aqui, velho. Casa de máquina, vem. Calma, 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 calma. Mano, olha aqui, mano. Tem um Jota. Tem um Jota de João. Mano. Viado, esse palhaço deve estar por aqui, mano. É ele que fez isso. Mano, será que eu conto por fome, mano? Será que eu conto por fome? Óbvio que não. Óbvio que não. Fica quieto. Ele já tá assustado já demais. Se ele souber que tem até ritual pra ele, ele vai ficar mais louco ainda. Mano, dessa vez eu acho que o palhaço passou desumente. E outra, mano. Chuta essa merda, mano. Você é louco? Tá doido? Nossa, mano. Isso é essa parada aqui, viado. Ô, imagina se o palhaço bota fogo na tua casa, mano. Puta merda, mano. Puta merda, velho. Já, peraí. Vem cá. Sai com a mão rendida. Rendido. Rendido. Tá me ouvindo? Perdeu. Casa caiu, a casa caiu. Casa caiu, a casa caiu, rapaz. Vamos lá. Eita, pega. Ó a sombreria. Não, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Irmão. Mano, mano. É ele pra dentro. Mano. Eita pra dentro. Eita pra dentro. Mano. Mano. Você viu o que eu vi? Pablo. Mano do céu. Socorro. Nossa senhora. Nossa senhora. Tô arrepiado, mano. Mano do céu. Pablo, sai daí, irmão. Vou pegar. Sai daí, irmão. Vou pegar. Calma, irmão. Irmão, irmão. Vem pra cá, irmão. Vou pegar. Vem pra cá, para de graça. Vem pra cá, Pablo. 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 Não, Pablo. Não, 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 Pablo. Não, Pablo. Irmão, volta pra cá, irmão. Caraca, mano. Pablo, velho. Para de ser teimoso, mano. Já falei pra você sair daqui. Pablo. 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 Pablo, volta! Pablo, meu Deus do céu, Pablo. 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 ?